O senhor toma com adoçante? Já esqueceu, Sandra? Deixa que eu sirvo o meu pai, Sandra. Ô, pai, conta pra minha mãe o plano que você tem de me levar pra morar com você em Paris. E, ó, mãe, escuta primeiro, tá? Depois você fala. Aí é melhor você deixar logo, porque eu vou de qualquer jeito, tá? Vai, conta pra ela. Fala, Jardel. Fala pra sua filha o que tá acontecendo, por favor. Aqui. Como assim o que tá acontecendo, hein? O que foi? O que você tá inventando dessa vez, hein, mãe? Escuta, Vanessa. Fala, pai. Filha. O papai não vai mais voltar pra Paris. Ah, não? Mas por que, pai? Os negócios por lá não andam muito bem. Mas, na verdade, o papai teve que fechar o bistrô. Caramba. Fechou? É sério? Você sabia disso, mãe? Foi uma surpresa pra mim também, Vanessinha. Ai, mas... Mas você falou que eu podia arrumar minhas coisas pra ir morar com você? O que houve? Já, eu não queria preocupar a família. Eu tentei... Poupar vocês o máximo, mas... Não é mais possível. Mas, peraí. Se você não vai voltar pra Paris, você vai ficar onde? O papai voltou pro Brasil, Vanessa. De vez. Não, peraí. É sério isso? É sério, pai? Você jura? Então você vai ficar aqui? Nossa! É até melhor do que eu pensava, né? A gente vai poder ficar aqui, junto. Você vai ficar no Rio? Não, mas não tem problema. Eu vou morar com você aonde você for. O problema, minha filha, é que eu tô quebrado. Tô sem dinheiro. Eu não tenho condições de sustentar. Não tenho condições? Você nunca teve condição, né, Jardel? Quando você teve condição, você não fez a menor questão de tentar ajudar a sustentar a sua família. Não foi pelo contrário, você se ausentou de qualquer responsabilidade. Não foi assim. Mãe, para! Para! Chega com isso! Meu pai não tem culpa de você ter colocado ele pra fora. Você ficou com tudo. Você ficou com a casa, você ficou com o carro. Você não deixou ele com nada. Ele foi pra Paris porque ele não tinha outra escolha. Não é. Por isso. Vanessa. Vanessa, não é nada disso, Vanessa. Mãe, mãe, conta pra Vanessa por que você e meu pai se separaram. Conta pra ela de uma vez, fala pra ela quem é, quem é esse pai maravilhoso que ela ama tanto. Escuta aqui, seu moleque. Olha como você fala comigo. Eu mereço respeito. Sou seu pai. Abate essa crista. Fala assim com seu filho, hein. Ele não merece ser um pai como você. Eu sei me defender sozinho, mãe. Pai, pai, não escuta, tá? Não escuta, não. Não liga, não liga. Não liga pro que eles estão dizendo, tá? Eu te amo, eu te amo muito, muito. Vanessa, você não é mais criança. Será que você não enxerga o que tá acontecendo aqui? Faz dois dias, dois dias que o papai voltou pro Brasil. Ele não ia procurar a gente. Ele não ia te ver. Por favor. Mãe, a Vanessa precisa saber da verdade. Chega. Ela tem que saber da verdade uma vez por todas. Vanessa, olha pra mim, Vanessa, presta atenção. O papai, ele voltou pro Brasil pra pegar dinheiro emprestado pra nossa mãe se imanar daqui. Ele não ia te ver. Onde que é que é o menino da mamãe? Sempre dependendo ela contra mim. Você não sabe nada da minha vida, nada. Você nunca soube nada, Ariane, tu, imbecil. Para, para. Chega. Vai embora da minha casa agora. Agora, fora da minha casa. Agora, Jardel. Vai embora. Filha, não liga pro que eles dizem. Eu... Eu não voltei pra criar confusão na vida de ninguém. Odeio vocês. Odeio. Vocês expulsaram o meu pai daqui. Odeio vocês. Não, Vanessa. Que ódio. Não, Vanessa. Não, vocês não mereciam isso, Breno. Vocês não mereciam isso. Vocês não mereciam. Não. Não. Não.